Olá japonésicos, sempre quando eu mostro uma comida japonesa vocês pedem pra mostrar doce porque doce é mais interessante, Jéssica mostra doce, cadê os doces? Cobrou essa direto então, fiz uma compra aqui de doces E eu trouxe aqui a notinha, pra depois colocar o preço certinho pra vocês Os doces que eu vou mostrar aqui são doces famosos do Japão Mas não é poque e koala como vocês já conhecem Porque poque e koala você vai na liberdade e tem pra vender Já os doces que eu vou mostrar aqui são famosos, mas não são tão conhecidos Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês O primeiro é o Kinoko no Yama Kinoko no Yama A montanha dos cogumelos 453 calorias E aqui tem uma fotinha de coma por dentro, olha só E aqui são os preciosos cogumelos Tanta embalagem pra um doce normal Essa parte aqui é de biscoitinho E aqui é chocolate Chocolate puro E é claro que eu não vou comer tudo isso nesse vídeo Não aguento O segundo é o Jagariko Bem famoso aqui no Japão Quem assiste animes, acho que já viu ele em algum anime Eu comprei o sabor de Agabatá Que é batatas amanteigadas Tem outros sabores, eu vou deixar uma fotinha aí pra vocês Esse aqui tem 58 gramas e 292 calorias Batatinhas Batatinhas Bem crocante Batatas amanteigadas Crocantes O terceiro que eu venho pra mostrar pra vocês São essas bolachinhas Tem de vários sabores São 24 sabores E eu preferi essa daqui Acho que foi a primeira bolachinha Desse ursinho que eu comprei aqui no Japão E eu adorei O nome é Puti Chokurango Dosa É bem difícil de pronunciar esse nome aqui dessa bolacha Ela é uma casquinha bem gostosinha Parece polvido, não é polvido Com recheio de chocolate O chocolate tem aqui, ele é cremosinho E aqui é um biscoitinho Aquele esfarela na boca Gente, biscoito ou bolacha? É uma guerra, né? Entre São Paulo e Rio de Janeiro Não, mas é biscoito É o que a gente chama de biscoito Olha no pacote Tá escrito biscoito Aí lá em São Paulo O povo de São Paulo fala Bolacha, bolacha Eu sou de Curitiba Eu falo bolacha Mas sei lá Quando eu vou gravar vídeo Eu fico meio decisa Eu falo biscoito ou eu falo bolacha? Não sei Deixa aí nos comentários Se você tem uma opinião Sobre biscoito ou bolacha O terceiro é este aqui Puregumi Não é purê? Não, mas você... Eu vejo esse daqui Eu lembro do opening de Foradora Aí eu começo a cantar Pure, pure, pareido Suyoku nunca nai kedo Pure, pure, pareido Itsuga kimi wo tsukamaeru Esse aqui é o sabor uva Como vocês podem ver Ele tem vitamina C Aqui tem duas setinhas Indicando pra onde abre E ele é bom Porque tem um... Uma travinha aqui Que você pode abrir E fechar depois de novo Ele fecha de novo São gumi, gente É gumi Gumi de uva Você tem que tomar cuidado Porque isso aqui vecia Isso aqui vecia Vicia muitão Vicia mesmo Ele é meio azedinho Mas tem o açúcar por cima Nossa, muito bom Esse aqui é o chocolate look Que tem quatro sabores Primeiro sabor é o de banana Morango Amêndoas E caramelo Tem 47 gramas E 271 calorias Aí vem mais um pacotinho aqui Eu peguei Eu peguei de banana Hum, essa combinação de chocolate com banana é perfeita Então a gente fala sério Esse é de amendoim Esse é de morango Hum, não aguento mais comer, gente Mas vamos comer Vamos comer Que é pro vídeo E esse é de caramelo Minha glicose está subindo lá em cima Agora eu vou comer uma coisa mais salgada Sem chocolate Pizza potato Esse é o pizza potato Quem assistiu a Nohaná Não sei se vocês se lembram Mas quando o Jintan Foi comprar porcaria pra Nema de madrugada Na loja de conveniência Ele trouxe um monte de doce E no meio desses doces tinha esse pizza potato E não, eu não assisto anime Só dois animes Falando uma curiosidade pra vocês aí que assistem animes Uma coisa interessante que eu achei no anime É porque eles não mostram um doce qualquer Eles mostram um doce com a marca e tudo Olha só É bem perfeito os detalhes dos animes, né? Achei bem interessante Esse aqui é do carubi Pizza potato 63 gramas 349 calorias Mas vamos comer isso aqui que eu adoro É muito bom Hum, cheiro de pizza Bem grossinha Deixa eu gostar Hummm Gosto de queijo Realmente tem um gosto bem forte De queijo com tomate Uma coisa meio calabresa Hummm Hummm Muito bom Agora esse daqui Agora esse daqui Ele é parecido com o cuara no mate Mas não é Não comprei cuara no mate Porque vocês já conhecem Em vez de ele em liberdade Quis comprar uma coisa diferente Esse aqui é o Pacuncho Pacuncho Nossa, que nome estranho Tem o do Mickey Eu peguei Eu peguei o da Minnie Com a margarida Olha que fofura Essa embalagem 45 gramas 228 calorias E olha por dentro É tudo desenhadinho também Esse aqui é sabor morango É bem gostosinho Só que entre cuara no mate E esse Pacuncho Eu prefiro cuara no mate Porque eu não sei Acho que a bolacha A bolachinha mais gostosa Hummm Tem o Puff Hummm O Tigrão Tem vários personagens da Disney Esse é o 4 Geralmente vende em lojas de conveniência Em alguns supermercados E vem bem pouquinho Mas Olha, eu comprei Porque eu vi essa foto Esse aí deve ser bom Eu nunca experimentei esse 4 Mas deve ser muito bom Por essa foto E vem pouquinho É um pouquinho mais caro Então deve ser uma coisa assim Mais Um gosto assim Mais elevado 50 gramas 261 calorias Open Open Nossa, que pequenininho Gente É muito pequeno Muito pequeno Vem um biscoitinho aqui Uma camada De chocolate E uma camada de chocolate De chá verde Vale a pena Vale a pena E nada mesmo E agora eu amo chá verde Eu acho que assim É coisa de costume Quando os brasileiros Vêm pra cá E pensam Ai, chá verde Deve ser Gosto de capim Gente, é coisa de costume Então você vai gostando Agora eu adoro chá verde Ele é pequenininho Vem 8 Mas vale a pena Pra quem gosta de chá verde Essa combinação é incrível E o gosto de chocolate Mesmo forte Misturado com chá verde Nossa E a bolotinha crocante Ali por baixo Maravilha Agora eu trouxe pra vocês 2 Kit Kat Eu falei que eu não ia mostrar Doces que vocês já conhecem Não sei se vocês já conhecem O Kit Kat Enfim Aqui no Japão é mais barato Que aí no Brasil, né E eu trouxe 2 sabores Diferentes pra vocês Os que vocês já conhecem Tem esse sabor aqui O sabor de chá verde E olha só que interessante O sabor pudim Kit Kat Com sabor pudim Então eu vou comer primeiro De chá verde Porque eu adoro chá verde Hummm Ai não Não, mas eu acho que o Kit Kat Consegue ser mais gostoso Do que aquele 4 Que eu provei Que eu provei pra vocês antes Mas Esse Kit Kat de chá verde Não tem um gosto tão forte De chá verde Quanto esse Quantas calorias tem esse de Esse de pudim Olha aqui É coco santa Escrito aqui Feito aqui no Japão Mesmo Não é Mergentina Quantas calorias Lá não tá escrito Quantas calorias? Como assim Não tá escrito Quantas calorias? Eu quero saber Quantas calorias tem Pra mostrar pro povo Vixe Não tá escrito Quantas calorias? Não acredito Ah, vou comer assim mesmo Pudim Sim, isso é pudim Pudim amachado Ai, chega Preciso de água Produção Quero água Água Melhor de tudo Melhor de todos esses doces Brincadeira, brincadeira Não é o melhor de tudo Os doces estavam muito gostosos É que eu comi muito Um atrás do outro Então faz um pouquinho mal pra mim Não se esqueça De deixar nos comentários Qual doce você já experimentou Qual você gostaria de experimentar E dependendo aí Da visualização Dependendo Dos comentários Eu vou ver Se vai ter mais vídeos Como este aqui no canal Ou se vai acabar Só por aqui Então eu peço a opinião De vocês Avaliem o vídeo E se você Adora doces japoneses Assiste animes É um É um vicedão aí E aprecia muito A cultura japonesa Tem amigos que gostam disso Compartilhe no facebook No twitter Pra ajudar aí O canal Tudo bem Eu agradeço muito A quem Compartilha Agora eu vou deixar As minhas redes sociais Com vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo